Brasília em Destaque do Brasil, a organização das eleições de 2016 e 2018, vamos chamar a população que quer mais saúde, mais educação, mais transporte, mais segurança, que quer resolver as questões trabalhistas, causas sociais, é isso que esse bloco vai trabalhar daqui para frente para mudar o Brasil, fazer com que o Brasil possa voltar a crescer, desenvolver e ter empregos de qualidade. Brasília em Destaque